Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do nosso PCM e eu pela terceira semana consecutiva continuo hoje ainda mais sozinho no estúdio, aliás as cadeiras estão todas vazias, o que não quer dizer Ana que não tínhamos um convidado, ou neste caso uma convidada de grande categoria. Boa noite Luís, hoje é que é caso para tu dizer que te sintes sozinho. Sinto, sim, sim, não, não, estou acompanhado de três belas cadeiras azuis, mas elas não falam, não têm histórias para nos contar, também um belo acrílico. Mas temos nós e estamos cá. É verdade. Eu não, eu não, atenção, a convidada. Quem é, não, tu também por acaso hoje também já tens histórias para contar, mas isso vamos deixar para as próximas semanas. Hoje, hoje, hoje sim. Mas vamos deixar daqui por uma semana ou duas, para ver que histórias é que são essas. E quem é a nossa convidada, Ana Gouveia? A nossa convidada é Joana Pinhão, enóloga. Boa noite Joana. Olá, boa noite Ana. Boa noite Luís. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu por me terem convidado. É sempre um prazer ter falado sobre os meus projetos e sobre o Douro também. Diz-se, agradeço o convite. E há desde logo uma coisa no seu nome, Joana, que me causa... Eu já sabia, eu já sabia. Que me deixa extremamente contente. Mas isso tem alguma coisa a ver com o Pinhão ou é nome de família que vem de outra... Não, é nome de família mas não tem ligações ao norte. A ramificação é toda ao sul, apesar de haver também o ramo da família mais a norte, mas no meu caso é sul, é Riva Tejo. Contudo nós... Muito bem que querias arranjar em um parentesco e tal. Mas eu vou arranjar porque apesar de não ter relações com o norte, com o Pinhão, foi muito perto do Pinhão que a Joana passou grande parte da sua carreira até o momento e é essa a história que vamos ouvir já a seguir. Venha connosco. Música Música Joana Pinhão é natural de Alpiarça e desde cedo despertou para o mundo do vinho no seio da sua família com a participação nas Vindimas, numa propriedade dos seus avós maternos. Quando foi a hora de escolher o curso universitário, a escolha natural foi a agronomia, assim como a escolha da especialidade que recaiu na viticultura e enologia. Foi a jovem enóloga do ano em 2019, em Doé, e iniciou a sua carreira em 2006 na Casa do Cadaval. No ano seguinte, chega ao Douro, à Quinta Val Dona Maria e mais recentemente aceitou funções na Quinta Val Madruga em Valpassos. O público, em novembro, disse que era uma das cinco enólogas que valia a pena seguir. Nós, no PCM, dizemos que é uma história que de certeza nos vai apaixonar. Bem-vinda, Joana, mais uma vez. Vamos começar pelo mais recente. O IVDP encerrou as comemorações dos 265 anos da região do Mercado de Douro em novembro e a Joana Pinhão foi considerada uma das faces da nova geração de enólogos que alia a ciência ao conhecimento das tradições dorienses e, por tal, foi distinguida na categoria enologia. Qual é a importância deste reconhecimento? Para mim foi muito importante. Sinceramente, não estava à espera. Acho que é uma distinção que podia ter referido por vários colegas, não só em mim, por tudo que estão a fazer pela região, pelo Douro e pelo vinho português. Mas, para mim, foi muito especial, porque eu não sou doriense, sou ribatejana, já estou no Norte há muitos anos e sinto o Douro um bocadinho como o meu. E foi muito especial receber este prémio do IVDP pelo trabalho feito na região. Foi a distinção de um projeto pessoal que eu tenho, que é o Sómio, na região do Douro, mas também faço outros projetos no Douro. Para mim foi muito importante o reconhecimento, passar a mensagem do que estamos a fazer na região, do seguir, continuando as tradições com as minhas velhas, com fazer um trabalho muito, muito pouco interventivo e, o mais importante, tentar entregar vinhos de valor ao consumidor e quem os prove que goste. Quem os prove ou quem os bebe, vá. Não só provar. Que goste dos vinhos e que goste do nosso trabalho. E, para mim, foi muito bom. Não estava mesmo à espera, mas fiquei muito feliz com a distinção. A Joana disse, agora mesmo, que era a regra de jana, mas, e é o motivo pelo qual está no nosso programa, tem-se distinguido muito para cá dos montes. Isto, para levarmos à próxima questão que tínhamos aqui, é que o texto que o IVDP, na altura, divulgou, no fundo, a justificar ou enquadrar a sua nomeação e o facto de ter sido distinguida nesta categoria, dizia, precisamente, que aliava a ciência com as tradições durienses. O que isto quer dizer, na prática? Acho que tem um pouco a ver com a minha formação, não é? A minha parte da agronomia é a minha base mais importante, portanto, toda a base é uma parte muito agrícola e, neste caso, viticultura. E foi esse o meu curso, mas comecei sempre no Douro com a Enologia. E atrás disso vem sempre tudo o que aprendi, na universidade e fora dela, porque, muitas vezes, na universidade nós saímos a saber muito pouco e são os anos, as vindimas, as viagens, que nos trazem muita informação. E ter tido a oportunidade de viajar pelo mundo e ver tudo o que é feito noutros países e trazer essa informação um bocadinho para o que se faz aqui e vermos que, se calhar, não é muito diferente do nosso trabalho em Portugal. Somos muito pequeninos e pequeninos em dimensão, pequeninos em volume, comparado com o resto do mundo, mas conseguimos ter coisas de grande valor. E a ciência não é a ciência de ser uma pessoa que estou muito focada nessa parte muito técnica ou muito tecnológica. Antes, pelo contrário, vou conseguir... movo-me muito mais, por uma parte, às vezes, um bocadinho mais empírica do que é a vinha e o vinho, mas como estudei e como tive esse background da parte de viticultura e também da parte enológica, acho que consigo passar um bocadinho dessa parte mais científica, mais de estudo, para o que temos depois em Adega e tentar que não hajam surpresas naquilo que vamos recebendo, quer das uvas, quer depois ao nível dos tejos dos vinhos em Adega. Mas, Joana, aqui na questão particular do Douro, este Douro que encontrou foi um Douro demasiado agarrado ainda aos métodos ancestrais, mais antigos, mais manuais, foi isso que encontrou cá na região? Ou já tinha um bocadinho dessa ciência que quis trazer, dessas novas metodologias? Não, já tinha, já tinha muito. Eu acho que a mudança, as mudanças foram feitas há alguns anos, mas acho que a maior mudança foi feita numa geração anterior em mim, que tem grandes enólogos. Acho que foi uma grande mudança. Começou na altura com, por exemplo, o Crasto, o Valado, na altura também Quinta do Coto, a Quinta da Pacheca, que teve grandes pessoas que impulsionaram muito, muito os vinhos e que fizeram muito pela promoção e pelo vinho, os docudor, não é? Porque o vinho do Porto já é outra instituição e é outra luta e já está cá há muito mais tempo, com muito mais visibilidade. Mas vinhos do Douro com qualidade, se calhar começou a ser visto na década de 90, não é? Com a aparecer esses primeiros projetos. E acho que foi essa geração que começou a impulsionar um bocadinho isso. E foi, o que aconteceu foi que se calhar na década de 90, e se vimos os enólogos que agora estão, Sandra Pavares, ou Manel Lovo, ou sei lá, tantos outros, Tiago Alves de Sousa, são enólogos que viajaram o mundo, e acho que é isso muito importante, eu digo a todos os estagiários que às vezes estão comigo, se tiverem a oportunidade, viajem, corram o mundo, aprendam, vejam, porque é muito bom estarmos fora de pé e estarmos às vezes um bocadinho sozinhos para absorvermos toda essa informação. Eu acho que já havia muito disso, muito dessa abertura de espírito a quem já estava no Douro, muito antes da minha chegada. Eu acho que fui, entrei nessa onda, aprendi muito com as pessoas que já estavam. No meu caso, eu comecei na Quinta-Val da Ana Maria, portanto, aprendi tudo, se acabadinha de sair da Universidade, aprendi tudo com o Cristiano Manzeler e com a Sandra Tavares. Por isso, eu fiquei lá há muito tempo, foram quase 12 anos. E por isso, acho que começou muito com eles, mais o Cristiano, o Dirk, e depois foram para a nova geração, na geração que já estava um bocadinho acima da minha, já há quase uns 50, e agora a minha geração, dos 30, no meu caso 40, não é? Acho que está muito com essa mente, mente aberta, pessoas que estudaram, que viajaram e que conseguiram, para além de querem manter muito o tradicional, que é tentar manter muito o que é as vinhas velhas, a sua biodiversidade, tentar que os viticultores tenham condições para as manter, porque eu acho que realmente nas vinhas velhas conseguem-se produzir vinhos como se conseguem noutras vinhas, tendo as castas certas para fazer, não é? Porque se calhar também há vinhas velhas e vinhas velhas, nem tudo é bom, nem tudo é mau, não é? E por isso, eu acho que é um bocadinho aí, tentar manter ainda a identidade do dor, porque o dor é blend, é mistura, e tentar fugir um bocadinho, homogeneizar uma religião baseada em poucas castas, que foi uma coisa que foi acontecendo nos últimos anos, e acho que a nova geração está a vir um bocadinho atrás e tentar pegar nas tradições, continuar a fazer muita coisa de modo tradicional, continuar a experimentar em lagar, continuar a fazer tudo isso com piso a pé, não é claro que não é para, todos, porque para isso tem que haver sempre algum valor acrescentado ao vinho, e para quem o faz tem que garantir que são produtos de alta qualidade, senão é difícil fazer tudo em lagar com pisa tradicional, mas é manter um bocadinho a tradição, acho que não é fugir, mas claro, depois tem outras ferramentas que nos podem ajudar a fazer vinhos diferentes. Muito bem. A Joana é da Alpiarça, como nós já a referimos, já esteve um pouco por todo o país, mas nós queremos saber o que é que a atraiu aqui no Douro. O Douro sempre foi uma região, foi a minha última vendima, antes de entregar o trabalho final, e era a região, em Portugal, uma das regiões que eu ainda não tinha feito vendima. E na altura, eu ia terminar só a entregar o trabalho final no final de 2007, ainda dava tempo de fazer uma vendima, não é? E eu pensei, olha, eu tenho tido alguns colegas que fizeram em 2003 a Vindima na Quinta da Algonha Maria, e pedi-lhes o contato do Cristiano, para saber se estavam à procura de estagiários ainda, e foi um bocadinho em cima da hora, por acaso, estagiários para a Vindima 2007. E liguei, e havia vagas, e começou um bocadinho por aí, por querer fazer para mim um sítio que é dos melhores sítios em Portugal, para produzir, para fazer vinho, e talvez um dos mais bonitos do mundo. E também por essa questão, quer dos vinhos do Ocudor, não é? Quer que é pelo vinho do Porto. Também não tinha experienciado ainda fazer vinho do Porto. E foi a razão pela qual tentei ver se havia uma vaga em 2007, e felizmente houve. Pois, a seguir à Vindima, já fiquei a trabalhar no Valdeana Maria. Pronto, Ana, o programa acaba aqui, porque a Joana já correu o mundo, e acabou de nos dizer que o Douro é dos sítios mais bonitos do mundo. Portanto... Eu acho que sim. Mas não precisa, porque eu acho que a Joana vai manter essa opinião até o final do programa. Como ela... Acho que toda a gente nos visita, pode ver em fotos, quando marca as suas viagens, então espera que seja uma região vinícola bonita, mas depois, quando chega, que tem noção da dimensão, porque é realmente grandioso. Nas fotos, parece ser muito mais pequeno, em termos de dimensão, do que na realidade é. E toda a gente... E nós dizemos sempre que até pessoas que vêm das regiões mais conceituadas, como França, nós dizemos... E é verdade, vocês já acham que são um bocadinho melhores, em muitas coisas, não é? Mas já estive com muitos e que realmente se rendem à beleza da região. E por isso... Mas é no geral, acho que é uma opinião unânime. Eu digo que é talvez das mais bonitas, vou dizer no top 3, para não dizer que é a primeira, mas está no top 3 para mim. Bom, se já está... Já não dizemos quem é a primeira. Se já está no top 3, vamos ter que aguentar mais 40 minutos, para mudar de ideia. Sim, até porque é por isso que nós não cobramos pelas fotografias que as pessoas tiram, porque de facto quem leva uma fotografia, acha que leva muita coisa, não leva nada. Isto é só cá. Joana, estava a falar dos vinhos Doc Douro, na sua perspectiva, com os anos todos que leva disto, se o Douro tivesse ficado só a viver, entre aspas, do vinho do Porto, que hoje em dia até se está a produzir, até se está a vender menos, embora não quer dizer que seja a fatura a menos, mas está-se a produzir menos, em princípio. Se o Douro tivesse ficado só agarrado ao vinho do Porto, acha que esta região, como região vinícola, tinha sobrevivido? Eu acho que o vinho do Porto é um fator muito importante para a região. Acho que é basilar para tudo o que se faz na região. Se calhar sem o vinho do Porto, também muitos dos viticultores, neste momento, também não conseguiriam a produzir uvas. Mas o que eu acho é que, em termos de visibilidade, porque neste momento o que se tem visto é que as pessoas estão tendo, a fugir de vinhos que sejam muito alcoólicos, estão a procurar vinhos com álcoois mais contemplados. O vinho do Porto, naturalmente, é uma bebida com o álcool elevado. Por isso, e depois, por causa da doçura, o álcool elevado, é uma bebida que estava muito, e ainda está um bocadinho, porque Portugal só entrou para a liga principal de vendas de vinho do Porto, em Portugal, por causa do turismo. Porque toda a gente vinha a Portugal, levava vinho do Porto, e as vendas dispararam exponencialmente. Porque mesmo nós, portugueses, não temos o hábito de beber Porto todos os dias. Bebemos em ocasiões especiais, no metal, no aniversário, mas não é uma bebida que uma pessoa escolha para também não há uma refeição. E acho que o Doc Douro, o que vai potenciar, é que se as uvas são boas para fazer um produto de eleição como é o vinho do Porto, que essa matéria primeiro está a cabo, porque não também tentar fazer dos melhores vinhos do mundo com essas uvas e fazer grandes brancos e grandes tintos, e acho que tem-se vindo a conseguir. E acho que Portugal, nos últimos anos, tem tido uma visibilidade muito grande lá fora, e os vinhos têm aumentado de muito, muito qualidade, e nós estamos sempre associados que é uma coisa, é boa e má, não é? Temos vinhos de grande qualidade a preço muito competitivo. não sei se é bom, porque às vezes acho que devíamos ter vinhos mais caros, que acho que são muito baratos para a qualidade que têm. Mas acho que temos como base, temos algumas vantagens em relação ao resto do mundo. Temos castas autóctones, com muitas castas autóctones, temos mais de 250 variedades registradas em uso e muitas mais que ainda estão em estudo, e que é de urgente preservar, e a Porvide tem feito um trabalho gigantesco nesse aspecto juntamente com a Advide para manter essa variabilidade genética em um campo de estudos, e acho que é importante. Portanto, temos tantas variáveis com que podemos brincar para fazer vinhos diferentes, que mais ninguém conseguirá fazer no mundo, e de certeza conseguir entregar vinhos de qualidade, que eu acho que fez todo esse sentido, quer no Douro, quer depois, no resto das regiões, fazer a principal e no Douro principalmente, apostar muito nos Docs de Douro, e acho que os resultados têm sido muito, muito importantes, quer nos brancos, quer nos tintos, calhar os tintos mais conhecidos, mas os grandes vinhos brancos de Orienses que estão a sair para o mercado. Eu achei piada agora esse termo que usou, que é brincar um bocadinho com as castas. Sempre se sentiu que a analogia seria o seu futuro? Não, por acaso não. Eu sabia que tinha que ser, alguma coisa, tinha a ligação familiar e era uma coisa referente, nos meses de verão sempre, sempre, sempre se fez as vendimas em conjunto, apesar de nunca, nunca tinha feito vinho das uvas que nós tínhamos, nem nunca os meus avós fizeram, eram sempre a consumo próprio, mas coisas pequeninas, não, e eu sabia que há alguma coisa ligada à agricultura, não necessariamente a enologia, mas quando cheguei à universidade e depois escolhi uma engenharia, não é? Por isso, os primeiros dois anos é um bocadinho é igual para toda a gente, muitas matemáticas, químicas e coisas assim do género, e no terceiro ano em que se tem que escolher a socialização, eu fui para a viticultura e a enologia e a partir daí, logo passado pouco tempo vi que era aquilo mesmo que eu queria e que fazia sentido. Até as minhas notas melhoraram imenso a partir dessa altura, por isso acho que teve tudo a ver com isso e acho que foi a decisão certa e é muito bom para trabalhar naquilo que se gosta e que se estudou, não é? Nem toda a gente tem essa possibilidade e realmente trabalho com gosto. São muitos quilómetros, às vezes muitos dias fora de casa, mas faço com muito gosto. É precisamente isso que eu lhe ia perguntar, Joana. São muitos quilómetros, são 70 mil, segundo disse ao público. Sim, sim. Isto porque tem vários projetos nos quais está envolvida. Como é que faz para conciliar todos estes projetos, todos estes quilómetros, num dia que só tem 24 horas, num ano que só tem 365 dias? É necessário uma grande logística e um grande apoio familiar. Este ano foi o ano talvez que eu fiz mais quilómetros, também foi o ano em que eu fui adicionando, depois de sair de Valdana Maria, fui mantendo algumas consultorias pequeninas que já existiam e depois fui adicionando outras novas e agora realmente faço quase norte a sul e basta fazer uma viagem ao Alentejo e já são logo muitos quilómetros. Na Vindima é mais complicado, é mais complicado gerir porque na Vindima temos que estar sempre mais presentes, todas as semanas temos que ir aos clientes, para além dos projetos pessoais, temos que fazer realmente muitos quilómetros e aí a família, não é, tem que haver aqui um grande apoio para saber que há ali dois, três meses de grande confusão em que se calhar passamos dois dias, dois, três dias em casa, se tanto, mas que depois as coisas calmam um bocadinho, já não é preciso assim correr tanto o resto do ano, apesar de todas as semanas, vou todas as semanas, mas não tenho que andar a fazer quilómetros malucos, esses 70 mil foi um acumulado muito na Vindima, foram quase dois meses de Vindima, foi uma Vindima que começou muito cedo com a Alentejo e acabou muito tarde pelo Douro, foi uma Vindima muito longa, com as chuvas, foi atrasando um bocadinho e baralhando a nossa vida no Douro e portanto foi assim um acumulado, mas tem que ser, portanto, tenho duas filhas comidas, vem um terceiro, vem um terceiro, portanto vão ser três. Ah, muitos parabéns! Por isso vai ser ainda mais difícil a logística, na próxima Vindima, na próxima Vindima pelo menos, com três vai ser mais complicado. Joana, veja as coisas desta perspectiva, não tarda, eles são eles próprios a fazer Vindima aí na sua propriedade, portanto. Não, sim, e o meu marido diz que com três já temos um para cada posição, viticultura, enologia e alguém que trata depois da parte comercial. Está a ver? Nestes 70 mil quilómetros que estamos a falar faltam as experiências internacionais, nomeadamente Espanha e África do Sul. O que é que faz querer procurar tantas regiões e regiões tão distintas com características tão diferentes? Por exemplo, em Espanha é um projeto que ainda mantemos nesta altura, que é um projeto que o Cristiano Crescer Masleta tem em Toro e eu continuo a trabalhar com o Cristiano, apesar de ter sido Valdana Maria, mas continuo com o Cristiano na Vanzelers e companhia. É um projeto que nós abraçámos em 2009 e foi natural também fazer lá essas duas vendimas para dar apoio na parte da energia. O projeto estava no arranque e fiz lá vendimento em 2009 e 2010. Ali é uma questão de conseguir trabalhar, partilhamos o mesmo rio que é o Douro, mas ver as diferenças muito significativas no estilo dos vinhos que se fazem de um lado e do outro da fronteira. Principalmente porque onde eu estive em termos de luvas tintas basicamente era lá de Tempranilho, Tinta del País e portanto de ver que o que é não o Tempranilho, os colones de Tempranilho ou da nossa Tinta Ruariz há desde colones pouco produtivos ou muito produtivos e as vinhas velhas que existem em Toro têm as cachas que são Tinta del País que são realmente cachos muito pequeninos, não parece ser a mesma casta e realmente produzem vinhos muito diferentes com uma concentração muito diferente do que nós conseguimos ter aqui na nossa Tinta Ruariz. A nossa Tinta Ruariz é muito mais difícil, é muito menos constante de trabalhar. Foi um bocadinho também por esse desafio e é da parte de Espanha também fazendo o nosso projeto. A África do Sul foi o desejo de poder fazer uma Vindima no Novo Mundo ou tentar ir abraçar algum ou viver algum do conhecimento do que se faria no Novo Mundo. A Califórnia nunca dá para fazer porque conhecido com a nossa Vindima há algumas regiões que não era possível fazer porque eu já fiz todas estas viagens já estava a trabalhar 100% na Quinta Valdana Maria e o Cristiano possibilitou-me sair durante alguns meses para poder fazer essas Vindimas fora. Então a África do Sul foi a escolha mais acertada e foi também tentar trabalhar com castas internacionais que nós não temos aqui. Trabalhar com castas nossas lá, por exemplo, eles fazem muitas experiências com alguma tinta barroca, alguma tinta ruriz e agora há muita touriga nacional também a ser plantada em vários títulos, não só na África do Sul, mas como é Califórnia, Austrália e foi um bocadinho também ver como é que são também as nossas castas lá e realmente comportam-se de uma maneira muito diferente e foi divertido, foi divertido estar fora e não ter apoio de ninguém, não poder no final do dia ir ter com alguém conhecido, não é? Sem começar tudo sem conhecer ninguém mas foi talvez a África do Sul das melhores experiências, gostei imenso, fiz muitos amigos lá e voltaria lá outra vez sem problemas. Em que meses é que é Vindima em África do Sul já agora? Só por curiosidade? África do Sul eu comecei em Fevereiro. Ah, pois é ao contrário, não é? E há muita gente que chega a fazer duas, três Vindimas por ano e vai fazendo Hemisfério Norte e Hemisfério Sul e vai saltando de um lado para o outro. Há muita gente que consegue fazer, por exemplo, Austrália e depois Nova Zelândia e faz Portugal ou qualquer outro país na Europa, não é? E consegue fazer às vezes três Vindimas por ano e é uma experiência uma experiência fabulosa. Com a minha idade há pessoas que se calhar têm, não sei, 30 Vindimas, não digo 30, mas se calhar quase. Pois, com esse ritmo por ano Joana, e agora Trás-os-Montes, Quinta Val Madruga, o que é que espera com este projeto? A Quinta Val Madruga foi um desafio, não é? Eu não, eu quando falei, quando falei para, quando pensei em fazer vinho em Trás-os-Montes foi para um projeto pessoal meu que dei início a este ano, portanto eu comecei este ano a fazer os dois primeiros vinhos em Trás-os-Montes para um projeto pessoal, um branco e um tinto e falei, falei com um amigo meu que é o diretor comercial em Val Madruga se eu poderia, porque é preciso, não tenho adega, preciso de uma adega para vinificar. Eu liguei, sabia a disponibilidade, ou se eles tinham disponibilidade em arranjar um cantinho onde eu pudesse fermentar e colocar umas barricas a estagiar para ter os meus vinhos. e coincidiu com o facto de eles terem ficado sem enólogo antes da Vindima e perguntaram-se se eu poderia pegar e ajudar a ajudar na Vindima já em 2021. E eu aceitei, eu acho que Trás-os-Montes tem um potencial enorme, acho que são vinhos de muito caráter, têm vinhas velhas fabuosas, castas tradicionais, consegue-se ter dentre brancos e tintos uma gama gigante para trabalhar e vinhos de qualidade. Para mim são vinhos que precisam às vezes há um bocadinho de tempo e se calhar são lançados um bocadinho demasiado jovens para o mercado. São vinhos com taninos presentes ou vinhos agarridos e que às vezes é difícil domá-los quando são muito jovens. Mas eu acho Trás-os-Montes é uma região competencial enorme para crescer e para ter visibilidade quer em Portugal quer lá fora. Como consumidor de Valmadruga fico à espera para ver a diferença daqui para a frente porque isso tem a ver com a pergunta que a Ana vai fazer a seguir. Sim. O Tiago Ribeiro disse que pretendia que os vinhos Valmadruga inovassem sem perder a qualidade. É uma grande responsabilidade que se ali é uma vontade de marcar internacionalização. Sim. Não, isso é uma grande responsabilidade. o objetivo é fazer trabalhar sempre para fazer vinhos de qualidade não fugindo ao que Valmadruga já estava habituado a entregar ao consumidor que são vinhos que as pessoas já conheciam mas acho que temos muito por onde melhorar e crescer e fazer coisas novas e poder fazer algumas experimentações e algumas vinificações mais pequenas para ver o que é que dá cada parcela e cada casta e tentar lançar para o mercado vinhos que realmente sejam diferenciadores na região e que coloquem a Quinta Valmadruga entre os melhores produtores nacionais esse será sempre o objetivo as vindimas têm que ajudar não é? E o Anviti também tem que nos ajudar a responsabilidade não é só 100% nossa ninguém faz milagres numa adega se a matéria prima que nos chegar não tiver qualidade para tal por isso o objetivo é sempre fazer vinhos de grande qualidade e esperar depois que o consumidor também goste do que nós nos estamos a entregar e isso que consumam e que consigam depois passar a palavra para a divulgação da marca é o seu objetivo quer cá dentro quer lá fora não é? Acho que o mercado de exportação é muito importante é importante porque é onde eu vejo normalmente menos oscilações em termos de consumo e viu-se na pandemia que quem tinha o negócio muito virado para a exportação conseguiu retirando empresas grandes grandes empresas nacionais que estão nas grandes superfícies na moderna e conseguem vender em ipermercados isso aí quem estava conseguiu se calhar crescer as vendas na época de pandemia não é? porque também tem preços mais competitivos e quase toda a gente não podia ir agarrafeiras não podia ir a lojas especializadas não podia ir a restaurante acabou por comprar nas grandes superfícies mas lá fora onde toda a parte de online e lojas online já existia cresceu exponencialmente nós cá em Portugal toda a gente diz que o online em Portugal foi extraordinário porque cresceu não sei quantos 200% também mas era zero não existia ninguém comprava vinhos online não é? por isso mas lá fora não lá fora foram quem tinha bons clientes lá fora manteve-se muito bem e acho que nós temos também pensar nesse aspecto não é? em que precisamos ter uma umas vendas consistentes ou que hajam poucas oscilações para também para toda a nossa saúde financeira da empresa que se consiga manter não é? quando acontecem coisas excepcionais como nos está a acontecer há dois anos sim enquanto esperamos pela revolução no Valmadruga temos Ana um jogo para fazer com a Joana uma palavra sobre enologia paixão uma palavra sobre douro imensidão uma palavra sobre casal das aires família uma palavra sobre Valmadruga desafio uma palavra sobre parapente arriscar uma palavra para os jovens enólogos viagem uma palavra para os apreciadores de vinho é assim ia pôr mais que uma palavra bebam mas depois posso com moderação vá já passa das dez e meia acho que já podemos nós deixamos Ana já neste nosso jogo aqui um bocadinho daquilo que vamos falar na segunda parte do nosso programa vamos perceber o que é que o parapente tem a ver com a Joana e também vamos falar um bocadinho do casal das aires tudo isto para acompanhar já a seguir e venha connosco porque continua a haver muito para contar na Associação Valdoro vivemos de paixões apaixone-se connosco pelo desporto que promovemos pela cultura que levamos pela região pela dança com quem cantamos os mais novos pela defesa de causas pela defesa da linha do Douro pela riqueza das nossas associações para Cádos Montes pela nossa região pelo nosso território pelas nossas gentes pelo nosso Douro apaixone-se connosco Rádio Universidade sempre no ar estamos de regresso à segunda parte do PCM eu continuo triste só e abandonado e também gelado porque está frio não acabei a perguntar porque está frio também em Trás-os-Montes aliás a Joana vai de uma região que a coisa até se aguentava para um sítio bem pior não sei se se calhar quer reconsiderar e não vou ao Madruga e continua cá em baixo Joana já falamos bastante aqui do Douro mas se calhar assim de uma forma mais sistemática o que é que leva destes 12 anos do Douro? quer dizer esta é uma pergunta que não é estritamente correta porque vai continuar a estar pelo Douro não é? mas se calhar esta grande experiência que teve na Quinta Valdona Maria o que é que leva? A Quinta Valdona Maria foi a minha escola quando saí da universidade posso dizer que uma pessoa em termos de experiência para lá não tem não tem nenhuma mesmo tempo feito algumas vindimas e foi no Valdona Maria que aprendi tudo aprendi tudo sobre a região o mundo dos vinhos nós éramos uma equipa muito pequena por isso fazíamos um bocadinho de tudo fizemos um bocadinho de agricultura e enologia parte comercial também viajava muito para promoção lá fora portanto a Quinta Valdona Maria também permitiu que eu conhecesse o mundo em termos de viagens e promoção dos nossos vinhos de hemisfério do hemisfério norte ao hemisfério sul portanto fui a todo lado também isso foi uma experiência muito grande pude ver que realmente Portugal é muito pequenino e somos uma gota d'água no mundo vínico mundial e que realmente muita gente não nos conhece ou conhece muito pouco por isso acho que ainda há um longo caminho para percorrer mas acho que estamos estamos a chegar lá mas foi o Cristiano e a Sandra receberam braços abertos por isso e tudo o que tudo o que aprendi ao longo desses desses anos foi com eles e também com outros outros enólogos e outros responsáveis de viticultura que foram cruzando comigo e que alguns deles são nos dias dois grandes amigos meus e responsáveis nas suas duas vertentes de grandes casas no Douro portanto há o Douro é das regiões que eu acho que encontrei mais partilha partilha em termos de experiências entre produtores diferentes não há não há aquela coisa de eu não vou te dizer o que é que eu faço porque se não vais-me copiar acho que há uma entreajuda muito maior pelo menos eu posso ter tido sorte nas pessoas que encontrei e com quem e as amizades que vires na região mas acho que há muito isso há muita partilha se calhar mais do que em outras regiões não sei por ter também estarmos muito isolados de tudo e ser realmente uma região de viticultura muito difícil e também uma região que exige muita perseverança para se conseguir se conseguir vingar por tudo pelos custos que são associados à a orografia que temos que é uma viticultura de montanha e muito diferente se formos para um alentejo ou se formos para um ribatejo que facilita imenso mas aprendi tudo acho que se estes 12 anos de Val de Dona Maria que terminaram em 2019 mas depois continuaram ainda no Douro com o Cristiano é uma pessoa que eu já acompanho quase há 14 anos vai fazer 15 anos no próximo ano é uma vinda inteira em que uma pessoa eles foram a minha pedra pedra base na minha parte da ideologia para aquilo que eu sou nos dias de hoje claro depois uma pessoa tem os seus gostos pessoais e vai moldando os vários projetos pessoais em que trabalha de acordo com esses gostos e também tentar tentar dar o melhor nos outros projetos que tem mas aprendi muito com eles e com todas as pessoas com quem eu me tomo muito amiga na região por isso acho que se não fosse o Douro não estaria se calhar onde estou hoje é que o futuro perspetual sim sim diga Joana diga não não se calhar tivesse ido para outra região não teria chegado a este ponto ou não não sei não sabemos 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 aqui no Douro é que se fazem os homens e as mulheres deste país há pouco estava a falar da partilha e eu estava precisamente a pensar isso eu acho que tem a ver com as pessoas do modo que as pessoas são aqui são abertas e afabas não é se calhar é isso também que faz com que entre até os profissionais haja esta abertura e esta partilha sim nós chamávamos a nossa cantina não é no Pinhão nós sentámos à mesma mesa se calhar seis, sete produtores dorienses todos os dias ao almoço e sempre que havia novos engarrafamentos nós todos levámos as novas garrafas que estávamos a engarrafar para toda a gente provar e para dar as opiniões mesmo que não fossem as opiniões que nós queríamos ouvir não é mas sempre houve muito essa entreajuda depois com o tempo às vezes e com as pessoas também vão começando a fazer outras coisas e se calhar já não têm tanto tempo para estarem em conjunto mas as ligações mantiveram-se acho que as pessoas realmente são muito especiais e consegue-se muito essa entreajuda que eu acho que é essencial porque todos aprendemos pelos mesmos livros todos andamos na universidade e aprendemos pelos mesmos livros professores diferentes talvez mas a base e a informação é vida toda da mesma fonte por isso não andamos estamos aqui a fazer milagres ou não descobri algo extraordinário que mais ninguém se calhar leu se calhar a gente leu só não colocaram em prática portanto eu muito essa partida interajuda e saber o que é que cada um faz para neste vinho o que é que tu fizeste para conseguir ter isto então mas barrica não usas barrica mas barrica barricas maiores barricas mais pequenas e as pessoas estavam dispostas a partilhar essa informação podiam dizer não vou dizer nada disso senão vamos começar a fazer todos os vinhos iguais mas não acho que o Dor é grande o suficiente para e o Dor tem essa coisa conseguimos a região é tão extensa e temos tanta variabilidade que a exposição solar o número de castas os diferentes tipos de sol quase que temos um podemos fazer vinhos à medida de cada cliente quase é só escolher a região onde queremos fazer baixo corpo sem uma cor do Dor superior é realmente uma região fabulosa nesse aspecto é muito importante ouvir isso numa região onde às vezes parece que as coisas não funcionam assim naquele que é o setor que na verdade é a base de tudo Ana foi uma boa intervenção que futuro perspetiva para a região e para os seus vinhos eu tenho acho que a região vai continuar em crescendo acho que temos vindo a melhorar a melhorar muito em todos os níveis quer na produção quer na parte mesmo tecnológica e na parte mais profissionalizante se quiser do que é a produção de vinho e acho que temos tudo para crescer acho que neste momento começamos com os tintos em termos de reconhecimento tirando o vinho do Porto não é se falando mais do Outdoor começámos com os tintos que foram-se os primeiros a ter impacto e acho que acho que somos somos muito bons e somos estamos acima da média na qualidade dos nossos vinhos nos tintos e com potencial de crescer ou seja de aumentar ou seja de concentrarmos mais em termos de qualidade toda a região e depois os nossos brancos acho que nós nos brancos ainda conseguimos ser melhores nós conseguimos dar um salto acho que temos temos vinhas excepcionais temos um problema temos poucas vinhas de brancos na região muitas vinhas foram sendo arrancadas de brancos para tintos porque depois uma pessoa é conforme que os mercados pedem e se calhar nas zonas mais altas na altura como não se vendiam muito brancos as pessoas reexertaram as vinhas brancas em tintos e agora está tudo a tentar voltar atrás porque agora há uma procura enorme de uvas brancas e não existe na região e eu acho que quando nós conseguimos em termos de qualidade portanto as vinhas novas que estão a plantar tiveram uma idade maior para brancos porque muitas vinhas velhas foram arrancadas e replantadas que eu acho também é difícil manter uma vinha velha e eu percebo mas perde-se muito da biodiversidade e da genética de uma região quando isso acontece principalmente quando não temos não damos a possibilidade de poder ir buscar o que lá está e tentar reproduzi-lo em viver portanto nós podemos depois ir buscar essa genética portanto acho que isso foi foi um erro na altura mas eu percebo que uma vinha velha é muito difícil de manter portanto eu acho que quando conseguimos ter em termos de vinhas brancas essa homogeneidade outra vez ou seja ter uma idade média ali acima dos 20 anos por exemplo acho que conseguimos ter coisas excepcionais assim nos brancos e acho que aí conseguimos dar um salto qualitativo já fazemos coisas muito boas mas acho que conseguiremos fazer coisas extraordinárias porque temos tudo isto temos altitude há regiões que não têm isso nós temos vinhas baixa altitude temos vinhas a 600, 700 metros com todas as posições granito xisto algumas zonas aluvião por se formos para o Valmeão tem zonas zonas que estão à beira-rio não é? por isso temos tudo e às vezes a mesma quinta não é? não é? eu acho que é só uma questão de potenciar todo esse valor em termos de vitícolas e tentar transformá-lo em grandes vinhos acho que temos ainda muito por onde proteger muito por onde crescer se é fugir um bocadinho ao que é o típico de dor porque há muita gente os vinhos de dor são demasiadamente alcoólicos são muito distraídos são muito concentrados mas quando uma pessoa se calhar bebe dor é uma coisa desse gente que procura há muita gente agora em uma parte mais fresca mais leve menos alcoólica mais bebível porque na realidade é se uma pessoa comprar uma garrafa e só que consegue beber um copo também se calhar não vai beber a segunda se calhar faria sentido tentar controlar um bocadinho mais isso acho que vai ser aqui uma uma luta entre o que era o dor tradicional em termos de estilo vinho com um dor renovado à procura de novos consumidores que consigam e que é onda mundial e é verdade é por vinhos menos alcoólicos vinhos mais fáceis de beber mais gastronómicos em que uma pessoa à mesa consiga beber mais que um copo por isso também vai passar um bocadinho pelo estilo de consumo que o mundo nos vai pedir e acho que nós também vamos ter que nos ajustar um bocadinho muito bem eu não percebo nada de vinho Joana é provável que a próxima pergunta ele vai dizer tudo errado mas depois a Joana me corrigirá não acredito não acredito nós lemos algures que é fã de castas antigas não sei se isto se pode dizer assim e a pergunta que eu tenho para lhe fazer foi esse o motivo pelo qual em 2015 na vinha da sua família recuperou uma casta que estava praticamente desaparecida no Tejo sim também porque o meu objetivo é tentar apesar de depois se forem ver os vinhos que eu engarrafo em no Tejo eu engarrafo um chardoni e um pinot por isso também pronto não são castas tradicionais mas foram castas plantadas por Teimosia e vinificadas por Teimosia mas o objetivo é tentar fazer vinhos com castas que sejam representativas da região o meu segundo branco é um 100% Fernão Pires por exemplo que é a casta uma das castas de Portugal por excelência e a casta da região e outra das castas é a tal Trincadeira das Pratas que é uma casta branca que está quase desaparecida quer no Alentejo quer no Cobatejo e que faz a meu ver e eu acho que conseguirá fazer vinhos de grande grande valor quer pelo potencial inológico que tem quer pela raridade que é ver vinhos com essa casta foi uma razão de eu ter tentado recuperar e se calhar em 2023 já conseguirá fazer uma pequena experiência com o que tenho e o objetivo é tentar encontrar também outras vinhas eu nas minhas vinhas eu plantei muitas castas um bocadinho à semelhança do dor portanto eu tenho em pouco mais de 3 hectares tenho 14 castas diferentes entre brancas e tintas o que é uma grande chatice às vezes para vim de mar mas o objetivo é também procurar outras vinhas que eu não tenho essas castas portanto uma vinha que eu gostaria de ter ou uma casta que eu gostaria de trabalhar também por ser importante para a região e que não há muita gente a fazer como monovarietal que é o castelão e se calhar em 2000 este ano 2022 já conseguiria fazer uma pequena experiência por isso o objetivo é ir sempre às castas mais representativas e tentar não fugir não fugindo ao que as pessoas pensam da casta mas tentar dar outra reivindicação da casta na região e se possível acrescentar valor àquilo que é feito na região principalmente numa região difícil como é o Tejo Há quem diga que veio ao dor crescer e vencer depois regressou a casa com o casal das Aires vê isto desta forma Sim, se calhar um bocadinho eu acho que se tivesse sido ao contrário se tivesse logo abraçado o projeto mais jovem este projeto familiar se calhar não teria entrado com tanta confiança e com tanta vontade que desse certo porque é difícil é difícil porque a região é difícil claro que eu neste momento tenho outras coisas que me apoiem e que fazem com que eu possa fazer e fazê-lo com mais calma o fato de uma pessoa já não estar 100% numa só empresa permite-me ter mais flexibilidade de horário para poder gerir o meu dia e se calhar conseguir fazer tudo e ter visto tanta coisa diferente permite-me também abraçar o projeto lá em baixo de maneira diferente ter a mente mais aberta e tentar perceber o que é que as pessoas poderão gostar de uma região como o Tejo que é conhecida como região de volume e vinhos de volume associados muito a cooperativas e se calhar vinhos de preços muito baixos e se viram os meus vinhos realmente não temos de preço os preços não estão um bocadinho fora do que é a região mas o objetivo é fazer coisas muito focadas nisso e produtos que tenham valor acrescentado e que sejam produtos de qualidade e realmente acho que o facto de ter trabalhado no Douro primeiro e ter visto que é possível sendo as uvas boas tendo uma boa filosofia em termos de enologia conseguir fazer vinhos de grande qualidade e que consigamos acrescentar valor isso tive a sorte de ter uma boa base que foi o Quinta Val de Dona Maria e que me permitiu ver isso e ver que o mundo lá fora e que a parte principalmente na exportação seria uma grande receptividade a vinhos desse género e pronto e acho que se fosse ao contrário se calhar não sei acho que se calhar não teria tanto sucesso ou se calhar o Casal dos Ares teria ido por outro caminho que não este Joana antes de falarmos do seu de um dos seus projetos mais pessoais o parapente para nós comuns mortais que pouco percebemos disto e temos a mania que percebemos muito como é que nós conseguimos seguir um bom vinho qual é o truque o que é que nós temos que procurar que é para não sermos enganados sim é difícil porque um bom vinho eu acho que um bom vinho é um vinho que não saiba bem e que nós gostamos de mover agora se entre um bom vinho ou um grande vinho aí já é mais é diferente eu acho que Portugal faz muito bons vinhos isso aí não achamos talvez em termos de qualidade em termos de aquilo que é produzido em todas as regiões acho que conseguimos ter vinhos muito bons e por isso mas depende do gosto de cada um o meu vinho se calhar não é o seu não é o vinho do Luís ou da Ana devemos gostar se calhar de coisas muito diferentes agora o que é que para distinguir não sei se consigo dizer para mim um vinho mau um vinho que tenha algum defeito que seja evidente ou que tenha um vinho que esteja oxidado um vinho que esteja com uma acidez muito alta ou sei lá coisas que são mais técnicas e que uma pessoa diz pronto este vinho podia ser um grande vinho mas tem alguns problemas e não é depois há vinhos que são corretos são vinhos que têm são vinhos com uma fruta muito limpa são vinhos que que têm tem tem uns tem uma boca muito 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 suave que uma pessoa bebe se bebe um copo bebe dois bebe três se calhar é um bom vinho é um vinho bem feito claro pois há outros vinhos que são mais concentrados vinhos com com mais com mais mais camadas vinhos com com pichil aromático muito mais muito mais muito mais complexo e que se calhar já não dá para uma pessoa beber assim tão tão como quase como um aperitivo não é e temos que na mesa acho que normalmente são onde onde se comportam melhor mas também se calhar o meu vinho se eu gostar de um vinho sei lá um vinho com concentrado com muita extração se calhar é o meu perfil mas não é o seu perfil por isso mas continuar a ser um bom vinho um vinho um vinho bem feito eu estava lhe a perguntar isto cada gosto é um gosto acho que não há eu digo que na prova não há não há não há provas erradas depende do gosto pessoal de cada um e das nossas memórias em termos em termos de prova o que eu acho o que eu digo de um vinho às vezes as pessoas não percebem nada que uma pessoa está a dizer porque não identificam esses aromas ou nunca nunca experienciaram isso por isso aquela maluca está a falar ali umas coisas não faço ideia o que isso é deve ser isso mas não me cheira a nada mas se nós não temos na nossa memória esses aromas e todas essas coisas nunca vamos identificar num vinho nada claro por isso é muito subjetivo à prova eu estava lhe a perguntar isso porque até há bem pouco tempo atrás enfim até começar a pandemia estes programas eram todos preparados sempre com uma garrafinha diferente eu a Ana e o nosso editor e entretanto é uma arte que se perdeu por causa da pandemia mas que vamos retomar assim que possível espero que brevemente brevemente sim normalmente nós temos gostos muito diferentes não é Luís? sim completamente sim eu não sei muito bem qual é o meu mas é diferente sim por isso é que eu estava a ver se percebia com a ajuda da Joana para poder assim dar uma de erudite e pôr-me a falar em taninos em aroma reclamares que eu não soube escolher o vinho porque calha-se depois a seguir reclamares que eu não sei escolher o vinho não é o vinho calha-se sempre a mim não é? mas há pessoas que não gostam de vinhos estagiados em barrica há outras pessoas que preferem vinhos com mais fruta só gostam de vinhos mais que são só estagiados em inox vinhos mais jovens há pessoas que preferem vinhos estagiados em madara depois há castas mais aromáticos menos aromáticos isso aí é o mundo é o mundo virando-nos agora um bocadinho para os seus projetos como se não bastasse que já tem poucos lançou um projeto pessoal que chamou de parapente talvez porque vai viajar pelas diversas regiões do país é isso? em que é que consiste? é isso foi uma maneira de de eu fazer tentar experienciar nas diversas regiões tudo o que elas podem dar uma pessoa prova vinhos de todas as regiões mas tentar fazer o nosso vinho é sempre é sempre diferente o objetivo desse parapente havia havia uma coisa que era que era que era basilar que é eu não farei no parapente vinhos nas regiões onde já tenho projetos isto é projetos pessoais não farei um parapente de ouro não farei um parapente de tejo precisam sempre regiões fora dos projetos que eu já tenho em termos de projetos pessoais e então como sei eu neste momento eu estou morando eu moro em Monção isso moro um bocadinho longe estou morando em Monção então o meu primeiro parapente é um vinho verde não em Monção não entro na luta dos alvarinhos foi um bocadinho mais a sul e será um loureiro ponto Lima portanto esse é o meu primeiro vinho do projeto parapente depois os seguintes serão Trás-os-Montes pois era isso que eu ia perguntar o que é que já vinha a seguir se já tinha em mente se pode revelar sim serão Trás-os-Montes já foram feitos na Vínima 2021 com a ajuda da Quinta Bala Madruga que foi onde vinho e fiquei portanto serão esses estes serão as duas primeiras regiões este ano não sei se adicionarei uma terceira ou se consolidarei primeiro estes estes dois projetos em Ponte Lima e Trás-os-Montes porque isso exigiria mais uma viagem e agora como bem o terceiro sim como bem o terceiro não sei acho que vou vou saltar 2022 para uma nova região mas será sempre sempre uma região fora das regiões se calhar mais conhecidas ou se calhar regiões que estariam mais em crescente beiras ou não sei gosto muito da Bairrada e claro gosto muito do Dão mas se calhar ir para as beiras ou não sei se calhar mais a norte também não farei no Alentejo eu tenho um projeto não é um projeto pessoal mas é um projeto que eu iniciei no Alentejo e não não irei fazer Alentejo com o parapente portanto será se calhar um projeto mais a norte fazer estas regiões mais perto do meu núcleo neste momento que é que é a Monção Muito bem esse primeiro parapente teve 18 pontos segundo uma revista da especialidade portanto vai bem lançada ficamos à espera dos próximos nessa viagem também que depois será possível fazer pelo país Joana com tantas coisas onde está envolvida com tantos projetos que tem em mãos pessoais profissionais eu atrevo-me a lhe perguntar se já tem alguma coisa mais em mente além disto tudo porque eu quase que adivinhava que sim eu não sei de nada eu não sei de nada mais em mente sim já está a pensar tem mais projetos na manga pergunto eu tem novos projetos eu não sei de nada eu estou a perguntar mesmo porque me parece que é uma pessoa que não consegue estar muito tempo eu às vezes faço muitas coisas ao mesmo tempo pode ser um problema e às vezes é difícil mas neste momento não não neste momento não acho que neste momento estamos paramos agora com o parapente e vamos estabilizar aqui um bocadinho não tenho assim nenhum projeto novo eu não sei que tenha escapado aquela alguma coisa não sei? não, não, não a pergunta é totalmente desprovida de qualquer conhecimento está em velocidade cruzeiro portanto agora estou em velocidade cruzeiro e estou numa fase que agora é consolidar todos os projetos que temos porque dão imenso trabalho também e temos que ter tempo para todos e que tenham todos os projetos parte de nós o tempo necessário para que eles corram bem se não o professor pode fazer muita coisa mas depois se não correr bem também não vale a pena oh Joana dorme? é que quer dizer eu gostava de dormir um bocadinho mais acredito que sim mas neste caso é porque tenho uma bebê mais pequena mas e ela por acaso não gosta muito de dormir também mas eu naturalmente já durmo pouco eu sempre não precisei de dormir muito pois nota-se eu sou uma pessoa muito eu sou uma pessoa muito diurna eu gosto de deitar relativamente cedo porque gosto de aproveitar o dia eu não me vendi mas facilmente todas as manhãs era a primeira a chegar à adega era capaz sete da manhã estava todos os dias na adega no Valo Ana Maria se fosse necessário ir às vinhas portanto eu não preciso dormir muito preciso é de dormir seguido porque a mim o meu problema é cortar a emoção na mãe depois eu demoro muito tempo para voltar a adormecer e aí isso aí para mim é fatal isso aí é difícil é mais difícil mas cinco, seis horas para mim é suficiente se dormir seguido quais foram quais foram os maiores desafios com que se deparou até agora os maiores desafios acho que foi são sempre os projetos pessoais acho que saber aquele impasse saber se vai resultar ou não porque é sempre uma grande aposta primeiro quando foi o primeiro Douro que eu partilho é um projeto o Somnium que eu partilho com um colega meu da Universidade que é o Rui Lopes que também tem um projeto que faz um projeto de Douro e o Rui é o meu sócio nesse projeto que é o Somnium e saber se poderia resultar ou não e acho que neste momento temos um projeto muito estável não fazemos muitas garrafas mas são vinhos que são reconhecidos e são sempre vinhos que estão dentro dos melhores vinhos do Douro e que para nós é um enorme orgulho mas é sempre aquele medo de errar de fazer e não ser suficientemente bom para aquilo que nós achamos que tem que ser o nosso o estándar dos nossos vinhos e no Tejo é a mesma coisa uma pessoa apostar no Tejo como uma região difícil e pensar se os vinhos não foram diferenciadores daquilo que se faz na região ou se forem só mais uns e que as pessoas achem que não fazem sentido eu acho que foi os primeiros desafios foram lançar estes dois projetos e agora com o parapente como o Luís falou na nota teve 18 pontos é extraordinário porque foi o primeiro vinho poderia não ter e é isso é sempre aquela coisa de quando uma pessoa entra num projeto que já está lançado como foi o que estava a dona Maria a responsabilidade também é tentar manter o que já está mas já o know-how antes de mim já foram feitos vários vindimas as pessoas já conhecem as vinhas já têm experiência do que poderá ser feito para resultar claro que depois vai ter que sempre ajustar e inovar mas aí é diferente nós já temos um já temos um fio onde nos podemos agarrar e tentar depois ir seguindo e ir melhorando se possível agora nestes que são lançados de raiz é sempre aquele medo ou aquela insegurança de isso não resultar não é? e essa é a parte que é mais difícil e por falar em coisas difíceis Ana vamos ao nosso contra-relógio vamos ao nosso contra-relógio preparada? vamos lá casta favorita ui tariga franca douro ou alpiar-se não consigo decidir monção 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 agora monção sim melhor vinho que já produziu melhor vinho que já produzi se calhar vinha do rio vinha do rio vinha do rio ou vinha do moinho que foi agora lançado a alveleida que é um vinho especial de 2012 que foi só lançado agora olha o vinha do moinho 500 garrafas é um vinho especial só saem ocasiões especiais vinha do moinho e o melhor vinho que já provou? o melhor vinho que eu já provei foi 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 talvez um um vinho do porto 1800 1863 talvez sim melhor região vinha teira ela tem que dizer o douro não tem que dizer mas ganha pontos por isso a casta que gostaria com a qual gostaria de produzir e que ainda não tenha tido oportunidade? estou curiosa pela trincadeira das praças sítio favorito no douro sítio favorito no douro são muitos mas mas talvez pela pela vista pela vista sou salvador do mundo joana branco ou tinto? engraçado cada vez mais branco o que é bom vinho o que é que um bom vinho tem que ter? o que é que um bom vinho tem que ter? qualidade baixo as três muito bem joana não foi um tempo brilhante mas valeu as respostas valeu muito para as respostas é difícil escolher algumas delas pior que o meu não deve ser por isso está tudo bem não isto passou dos dois minutos sim foi péssimo foi péssimo mas é difícil é difícil atenção que uma riba de jana que defende o douro até à exaustão olha está perdoada e nós vamos aqui administrativamente pôr isto em 20 segundos eu acho que sim eu acho que sim eu acho que sim eu acho que devem eu acho que devem dá-lhe o esforço Ana a nossa última pergunta aquela quase a terminarmos é que vale quanto é que é? um milhão de euros onde é que se vê daqui por 10 anos? dá um jeito não ouviu pina Joana? onde se vê daqui por 10 anos? continuar a fazer bons vinhos continuar a fazer bons vinhos espero desde daqui no mundo vá no mundo no mundo uma vez que o Douro é o mundo sim o Douro é o mundo mas o Douro é o mundo fazer vinhos por aí acho que se conseguir encontrar alguns desafios fora porque não perto não vá não sei desafios que não seja preciso fazer mais de 20 horas de avião mas fazer sim fazer aqui alguma coisa diferente pode aparecer mas também se não aparecer Portugal Portugal é um mundo temos tanta diversidade que chega chega e basta para tudo o que podemos fazer não sei se estava escrito nas estrelas mas o facto da Joana ser pinhão quase queria dizer que ela mais tarde ou mais cedo havia que vir ter parar ao Douro se nós temos que tomar conta das nossas vinhas e delas tirar o melhor que podemos certamente que a Joana é uma dessas cuidadoras que faz parte que ajuda a preservar esta paisagem que tanto a nós nos diz e que tanto nos faz brilhar lá fora Joana e além disso a Joana entrega isso a outras regiões do nosso país muito obrigado por ter aceito o nosso convite muito obrigado por esta fantástica conversa que tivemos aqui esta noite Obrigada eu muito obrigado Obrigada a Joana foi um gosto de estar aqui e obrigado por cuidar tão bem das nossas vinhas e delas tirar aquilo que nós temos se calhar de melhor para dar ao mundo Nós vamos continuar a beber vinho Força nisso Força nisso O Para Cados Montes PCM é uma co-produção da Associação Valdouro com a Universidade FM Apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia Tem edição do Daniel Pinto apoio à produção do Rafael Almeida e está em todos os serviços de podcast e também no nosso canal do Youtube e também Ana Nas redes sociais e no Instagram sigam o Instagram Se quiser falar PCM.ISCBD Se quiser falar connosco PCM arroba associação valedouro .pt Nós, como sempre voltamos para a semana Até para a semana e obrigada por estar desse lado E aí